Olá, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a que horas vão ver este vídeo. Hoje venho-vos trazer mais uma receitinha, espero que vocês gostem. Hoje vai ser repolho com bacon. Vamos para a receita. Aqui tenho 400 gramas de repolho partido aos bocadinhos. Tenho 200 gramas de bacon. 100 gramas de ervilhas congeladas. 1 cenoura raspada. 1 latinha de milho. 3 dentinhos de alho picados, 2 ou 3, conforme o gosto. 2 colheres de benha de porco. Colher de sopa. 1 pacotinho de creme de leite. Eu hoje estou muito gaga, pessoal. Sal, pimenta, 1 copa de benho branco e um pouco de água. E uma latinha de cogumelos laminados, pessoal. Ali já tenho uma frigideira ao lume. Vou pôr abelha de porco. Assim. A frigideira já está quente. Agora, vou pôr o alho. O alho não precisa delourar. Vou fritar o bacon. Vou fritar um pouquinho e já volto. Agora, já deu uma fritura, como vocês podem ver. Agora, vou pôr a cenoura. Agora, os cogumelos e um pôr. Vou pôr a cenoura. Agora, vou temperar com pimenta. Sal a gosto. Vou pôr o vinho. Um pouquinho de água. Não precisa muito. E vou envolver. Agora, vou deixar cozer cerca de 10 quilos minutos. Depois, já volto. Agora, vou pôr o milho. As ervilhas. Vamos lá envolver. E deixar cozer mais 5 minutos. Retificar os temperos. Para mim, os temperos estão bons. Porque eu não meto muito sal na comida. Deixar cozer mais 5 minutos. Para depois, para depois, meter o creme de leite. Agora, vou juntar o creme de leite. Agora, vou pôr o creme de leite. Para dar o creme de leite. Olha como esse? Mais 3 minutinhos e está a apontar a nossa receita, já trago o resultado, aqui está pessoal o resultado e aqui já pus no prato para vocês verem, humm este cheirinho que delícia, experimentem, façam em casa, deixem o bolso positivo para me ajudar cada vez mais, comentem aqui em baixo o que acharam da receita, e se gostam deste tipo de receitas e se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito no meu canal, bom apetite a todos.